Gente, ó, aplicando uma outra camada aqui, vocês vão ver o tanto que é alouquecida. Então ela vai ficando branca? Jesus amado! A base sai toda, ó. Precisa nem de demaquilante, gente, ó. A base sai todinha. Mulher, nos últimos tempos, o que mais tem nesse YouTube de meu Deus? Resenha de base baratinha, né? Aí eu fui ao alôque comprar umas bases, mas tem base, amor, que ela não serve nem como peso de papel. Porque assim, é o tipo de coisa que você faz vários testes, você tenta valorizar a bicha, mas ela não funciona. Ela não mostra pra que ver, amor, é uma desgraça. Então busca esse código criado que eu devolvo meu dinheiro. Que é o tipo de produto que não serve nem pra você tentar fazer umas outras coisas com ela, que não trata nada. E a gente comprou essa base, que ela fala que é base HD, alta cobertura e ação mágica. Amor, quando eu vi alta cobertura, por menos de 20 reais, ação mágica HD, que eu vou mais quero que eu grava o brilho, eu pensei, é essa que eu vou levar, amor? É ela mesmo, nem conhecia a marca. Aí ela fala, aplicar em produto nos dedos e espalhar bem pela face com movimentos suaves. Usa o externo, que bom que ela não usou aquele externo, porque se fosse pra passar dentro da boca, tá tudo que é uma pomada. Vamos lá, né? Uma mão, passa no rosto. Tá o menos, cobre bem. Cobriu até meu sinal aqui, né? Massa, belezinha. Opa! Você tá vindo de longe, você tá achando, ah, isso que é uma maravilhosa essa base, né? Amor, vou dar um close. O close da vergonha alheia. Repare, você vai espalhando, ela vai mansando. No que ela vai mansando, ela vai saindo. No que ela vai saindo, amor, cadê a cobertura? Tá tudo aqui, ó, no seu dedo. Porque na cara... Ah, vamos dar batidinha, né, pra ela sentar. Não, fica! Cadê a base? Não tem base. Aí você vai olhar, olha que cobertura maravilhosa. Ó. Ela não adere ao rosto. A sensação no rosto é o que você tá passando um creme hidratante. Ó. Olha isso aqui. E até agora ela não secou, viu? Ó. Até agora. Diz que era mate. Dá pra ver o tanto que ela tá manchada aqui, ó. Ó, aqui. Jéssica, testa com a esponja. Deve ser que a mão que tá tirando do lugar. Beleza, bora com a esponja. Cadê a base? Lembra que tinha cobrido aqui tudo, meu sinal? Cadê a base? Gente, a base sai. Ela não adere no rosto. A base é tudo aqui, ó. Aí, ó. A base resolve secar. Beleza. Vamos continuar a maquiagem. Mas como? Ela sai. Consegue ver que ela vai saindo. Ó. Tá vendo que ela tá manchando? Repare. Ó a minha cara. Fora o fato dela oxidar loucamente, né? Porque ela tá uns dois tons mais escuros do que o que eu apliquei. Ó. Ela esfarela. Ó. Ó. Olha isso aqui, amor. Olha que maravilhosa, gente. O nome é uma base. É um esfoliante. Eu não tava sabendo. Tá tudo aqui, ó. Na minha mão. Miséria pouca, meu pirão. Primeiro, vou aplicar. Ó a textura dela. Ó a cor que ela tava. E ó como ela vai escurecendo. Mas a gente tenta, né? A gente é brasileira, não desiste nunca. Vamos tentar passar aqui. Ela parece um mousse. Ó. Ó a diferença de cor. Aí eu pensei. Vou aplicar com pincel, né? Deve ser que a forma de aplicação é melhor com pincel. Batidinhas aqui, pan. Vocês tão vendo o risco? Ó. Ela risca toda com o pincel. Ó os riscos. Ó. Ela não adere. Ela não tem aderência na pele, gente. Ela não fica. Essa ordem. Olha. Digamos que ela ficou no rosto, né? Digamos que a aplicação dela é assim. Você dá batidinhas e nunca mais você encosta nela. Você sai só com ela. Porque se você passar também corretivo, passar pó, você não fazer contorno, amor. Ela vai sair junto com o pensado contorno. Ó. Ó como o pessoal fica. Você passou óleo na cara. Tá vendo? O pincel vai ficar formado grumos. Ele fica tipo umas placas de pelo, sabe? Ó. Vamos fazer os testes práticos. Bora lá. Primeiro teste. Teste da transferência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela transfere, né? Porque você vai lá abraçar o boy. Se você vai sair com o boy. Você pensa. Hum. Vou dar uns beijos na boca. Vou abraçar aquele boy maroto. Quando você pensa que vai abraçar, amor. É sua cara que vai abraçar a camisa branca dele. Porque vai transferir. Transfere muito não. Não, eu não vou ser escroto não. Não transfere muito não. Ó. Ela seca. Ela não transfere muito não. Assim. Coisa pouca. Quando você pensa que vai abraçar, amor. É sua cara que vai abraçar a camisa branca dele. Coisa pouca. Coisa plena. Assim. Nada demais. Tá? Tranquilão. Quando ela seca, você não sente mais ela no rosto. Ela seca e fica, tipo, de boa. Porém, ó. Sai todo no dedo. Você vai passando a mão assim, ó. Seu dedo vai ficando laranja. Porque... Ó a cor do meu pescoço. Ó a cor da base. Vocês viram que ela não tava assim, né? Gente, ó. Aplicando uma outra camada aqui, vocês vão ver o tanto que ela é alouquecida. Ó a cor que ela era. Ó a cor que ela fica. Gente, o pior de tudo é que a câmera não tá mostrando o quão ruim tá essa base. Sério. A câmera já tá ajudando. Juro por Deus. Pessoalmente, o acabamento dessa base tá o ó do buracodó. Tá tipo assim. Gente, o que é pior? Você tenta. O que é pior? Você tenta, tipo, assentar com o dedo, né? Como normalmente você faz com a base. Tipo esse cantinho daqui, ó. A base sai, gente. Olha isso aqui. Tá vendo que ela tá esfarelando? Ó. Ela esfarela, gente. Gente, eu nunca vi uma base fazer isso. Pelo amor de Deus. Ó. Ela esfarela. E mancha. Aqui já é minha pele, ó. A cor da minha pele certinha aqui embaixo. Aí vamos dizer que eles quer bebê uma água, né? Meu amor, você não pode descer de na rua, não, amor. Você descer de na rua com essa base aqui, tá lascada. Repare. Que ela sai e fica a marca, ó. Ó, aqui em volta. Aqui, em cima. Aí você vai arrumar, ó. Olha a merda. Olha a bagaceira. Bora pro teste que você gosta. Teste d'água. Bora lá. Pega uma chuva, né? Que você adora um teste. Olha esse tipo de teste. Você vai molhar a cara toda. Tomou um banho, né? Na rua não choveu, né? Quando tinha tsunami, ninguém te avisou. Dá pra ver? Ela começa a escorrer. E manchar. Tá vendo que ela vai ficando branca? Jesus amado. Aí você vai arrumar, né? Vai tentar secar com a mão. A base sai no seu dedo. Ela vai mudando de cor. Ó, que maravilhosa. Gente, olha isso aqui. Ó. Tá escorrendo toda. Tá vendo? Ó a cor da água. Você pensa, não, pera aí. Foi só uma chuva. Vou secar o rosto aqui rapidão. A base sai toda. Ó. Precisa nem de demaquilante, gente. Ó. A base sai todinha. Não dá nem... Tipo, você se molhou na rua, você lascou. Você não pode nem enxugar. Ó. A base vai saindo toda. Precisa nem de demaquilante, gente. Esse aqui é o quê? A gente que não entendeu a base, gente. A gente tá julgando a base sem entender. Isso aqui é a sustentabilidade. Você compra um produto só. Não compra mais nem demaquilante. Porque, ó. Ela não adere no rosto. Com o próprio papel seco. Papel sem demaquilante, você tira bastadinha. Olha que linda. Que pena, né? Gente... Não tem nem como se eu tentar utilizar essa base de uma outra forma. A base sai toda. Não tem base, né? Nem mais o que falar. Tu assistiu o vídeo até aqui, mulher. Tu não é inscrito no canal ainda. Tu já viu a bagaceira da minha cara todo dia. Passando toda essa vergonha aqui. Tu não clicou no botão de se inscrever. Nem do gostei. Tá gostando desse vídeo aí, mulher? Porque é um vídeo com muitos gostei. Logo no comecinho do vídeo, o YouTube diz que é um vídeo bombado. E a gente pode parar no em altas. Meu sonho é parar no vídeos em alta. Então, da sua do like, irmão. Pelo amor de Deus. A alta cobertura. Realmente, ela tem uma alta cobertura quando você aplica. Porém, ela não fica. Ela não adere no seu rosto. Então, é uma alta cobertura passageira. Né? HD. Talvez seja. Realmente, HD. Porque na câmera fica uma pele maravilhosa. Porém, amor. Na câmera tá lindo. Mas na hora que você bota um zoom de perto, ela fica um cagaço. Ação mate. Eu diria ação fosca. Nem sem brilho, porque com brilho ela fica. Não é mate, amor. Mate não é mesmo. Porque ela não adere no rosto. Eu acho que o pior é que ela não adere. Então, assim, qualquer coisinha, ela sai. Você dá um abraço em alguém, ela sai. Você bota um pão na sua tela, ela sai. Você vai passar o pó por cima, ela sai. Esses dias eu tava maquinhando com ela. Passei o corretivo, passei ela por cima. Quando eu fui passar o pó e o contorno, ela saiu. Esparilou todinha. Vamos lá, né? Fala aí, falei. E não falei isso que baseira é essa. Essa base daqui, ó. Eva Cosmetics. Conheço? Não conheço. Corpo Pagés, que foi R$20,30 gramas. Não sei nem como reaproveitar isso aqui. Se quiserem que esse vídeo aqui tenha mais versões dele, dá surra de like. Comenta aqui nos comentários qual base querem que eu teste. Seguerem que eu faça mais desse tipo de vídeo com outros produtos baratos. Vou mostrar a seleção de produtos que eu tenho aqui. Vocês vão escolher se querem que eu faça uma resenha de alguma dessas aqui. Tá? Mais pedida eu vou fazer. Então deixa aqui nos comentários. E vai dando like a mais pedida, a mais curtida. Eu trago uma resenha dessa base aqui pra ver se vai ser resenha ou devolver muito dinheiro. Porque, né? Hoje em dia a gente não pode confiar mais nessas bases. Ah, aqui tudo é novo por aqui. Tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E domingo tem vídeo extra. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aqui no ladinho eu vou deixar outros vídeos pra você assistir. Tá? Tchau.